Galerinha, mandaram essa foto para mim e assim, como ela tem uma necessidade científica muito grande eu queria saber de vocês também, principalmente os homens, é o seguinte em qual coordenada aí que vocês fazem o xixizinho de vocês? eu vou logo dizer que eu procuro aventura, eu sou o tipo de cara aventureiro então meu xixizinho geralmente ali é entre B3 e B7, por aí entre B3 e B7 é onde eu costumo fazer o meu xixizinho mas deixa a resposta de vocês aí, que eu quero saber como é que vocês fazem o xixizinho de vocês os homens principalmente, tá bom? um abraço e até a próxima, valeu!